Meu Fantônia e Peço, porque no Vale do Mucuri, um homem foi preso suspeito de um triplo homicídio na comunidade de Tipiti, que é na zona rural de Ataleia. A prisão foi uma ordem judicial cumprida nesse fim de semana e o Fantônia e Peço chega com informações pra gente aqui. É, Fantônia, é um triplo homicídio. Você vai repercutir esse caso aí. Boa tarde pra você, meu amigo. Excelente semana pra gente. Boa tarde, Unicomércio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Unicomércio, esse crime aconteceu, em verdade, no dia 27 de agosto do ano passado. E foi na comunidade de Tipiti, na zona rural de Ataleia, em que um cidadão de posse de uma arma branca, ele golpeou três pessoas. Primeiro, ele matou uma mulher de 34 anos, em seguida uma de 42 e, por último, um homem de 42 anos. O que aconteceu? De acordo com informações levantadas pela polícia, esse cidadão, ele teve uma suposta crise de ciúmes por conta do relacionamento das duas mulheres. É o que diz, que diz os levantamentos, o que diz as investigações, que as duas mulheres tinham um relacionamento com o homem e uma dessas mulheres também tinha um relacionamento com o suspeito. E aí, ele satisfeito com essa situação, durante uma festa, próximo a uma quadra esportiva na comunidade de Tipiti, ele acabou golpeando as três pessoas, tirando a vida delas. Com um detalhe, Unicomércio, o caso do homem foi mais grave, por quê? Além dele golpear o homem com a faca, ele ainda foi em casa, pegou uma arma de fogo, voltou ao local onde a vítima agonizava e ainda efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça. A prisão dele foi um trabalho bem articulado, bem planejado de parte da Polícia Militar e a Tenente Maera Rayane tem as informações. E há quase um ano, a Polícia Militar vem realizando diligências no intuito de localizar esse autor. Foram diversas as diligências. Através de informações da população, nós conseguimos localizar esse indivíduo que se encontrava na casa da sua companheira. É bom nós destacarmos que esse indivíduo, no momento da prisão, ele tentou reagir, ele tentou empreender fuga, mas ele foi contido pelos militares. Na posse dele estava uma arma de fogo. Esse indivíduo era de alta periclosidade, uma vez que, além dessa prática criminosa, de ser autor de um triplo homicídio, há um ano atrás, em agosto do ano passado, esse indivíduo estava de posse dessa arma de fogo, realizando intimidações, trazendo intranquilidade à população da região. A informação que nós tínhamos, em primeiro momento, é que ele tinha deixado a cidade, o distrito, estava no Espírito Santo, através de auxílio de terceiros, mas que, periodicamente, ele estava retornando ao distrito. Depois dessas informações, tentamos localizar ele. A polícia militar foi em diversos pontos em que ele poderia estar, sendo que ele foi localizado na casa da sua companheira. A polícia militar cercava a localidade, até que, então, na manhã, pela manhã, ele foi visto pelos militares. Ao ver os militares, ele tentou empreender fuga e foi contido. Na posse dele, nós encontramos uma arma de fogo. Muito bem, Nicomedes, a dificuldade que a polícia teve para prender esse cidadão é porque foram algumas tentativas de pedir a prisão dele, mas a justiça concedeu a ordem para que ele fosse preso, só que ele fugiu para o Espírito Santo, porque a comunidade de Tipiti fica muito próxima da divisa de Minas com o estado do Espírito Santo, mas, mesmo assim, a polícia manteve a todo instante o monitoramento da comunidade. E assim que teve certeza que ele estava de novo na comunidade de Tipiti, aí foi montada uma operação para prender esse cidadão que já foi recolhido ao presídio aqui da região e não coloca mais a sociedade em risco. Vamos esperar agora, Nicomedes, quais serão as próximas ações da justiça para esse triplo homicídio na cidade, na comunidade de Tipiti, na zona rural de Atalerno, Nicomedes? E aí ficando confirmado, né, Fantônia, essa suspeição, ser ele o autor desse triplo homicídio, aí o inquérito anda mais rápido, o processo acelera, os procedimentos depois na justiça passam a ser mais rápido, ele passa a ter prioridade para o julgamento que é réu preso, né? É, então vai acelerar aí, vai vir uma cadeia pesada aí, Fantônia. Um triplo homicídio, você acompanha de perto aí, você pode até memorizar a minha fala aqui. Quando você for trazer o veredito, se ficar confirmada a autoria e prevalecer o julgamento dele com condenação, você pode gravar a minha fala aqui, com certeza vai vir uma pena pesada aí, viu? Pesada. Paz para a Taleia, misericórdia. Ei, Fantônia, depois você volta aqui, na hora que você voltar com um assunto melhor, não sei se você tem um assunto melhor hoje, aí eu falo que não consegui te abraçar ontem. Fantônia e Peço e Vitor.